Levanta, guarda e prepara como quem for se lutar Vai dando passos pra frente pra conquistar o lugar Olha pro lado, olha pro outro E vai girando, girando Olha pro lado, olha pro outro E vai girando, girando, dança comigo Para a direita pulando, pulando, pulando eu vou Para a esquerda pulando, pulando, pulando eu vou E para trás eu vou, e para a frente Eu vou pulando, pulando, pulando como um canguru O meu amigo canguru Uh, 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 uh Levanta, guarda e prepara como quem for se lutar Vai dando passos pra frente pra conquistar o lugar Olha pro lado, olha pro outro E vai girando, girando Olha pro lado, olha pro outro E vai girando, girando Dança comigo, yeah! Para a direita pulando, pulando, pulando eu vou Para a esquerda pulando, pulando, pulando eu vou E para trás, e para frente eu vou pulando, pulando, pulando como um canguru Uh, 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 o meu amigo canguru Uh, 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 pulando como um canguru Uh, 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 o meu amigo canguru Uh, 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 uh Todo mundo pulando, todo mundo pulando Todo mundo pulando, todo mundo pulando Todo mundo pulando Para a direita pulando Pulando, pulando eu vou Para a esquerda pulando Pulando, pulando eu vou E para atrás E para frente Eu vou pulando, pulando Pulando como um canguru Uh, uh, uh O meu amigo canguru Uh, 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 pulando como um canguru Uh, 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 o meu amigo canguru Uh, 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 o meu amigo canguru